As zebras são encontradas na natureza na África. Elas costumavam vagar por todo o continente africano, mas agora são encontradas com facilidade no sul. As zebras ficam perto de outros membros do rebanho, mas se juntam a rebanhos maiores de outras espécies, para proteção durante a migração anual. A época de reprodução vai de janeiro a março, que coincide com a estação das chuvas e o crescimento de novas fontes de alimentos vegetais. Quando pronta para acasalar, a fêmea em estro levanta os quartos traseiros, cauda para um lado, orelhas para trás. Uma espécie de chamamento para a aproximação dos garanhões. O estro dura de 5 a 10 dias. As fêmeas têm uma receptividade de 2 a 3 dias de um ciclo estral. Na natureza, os garanhões são sexualmente maduros por volta dos 6 anos, mas não garantem acasalamento, pois ainda não podem competir com garanhões mais velhos. O sucesso do acasalamento gera uma gestação com duração de 390 dias, o mais longo de qualquer equídeo do reino animal. Ao nascer, o filhote pesa aproximadamente 40 quilos. A fêmea fica com seu filhote, afastada de outras fêmeas, por um a dois dias. Mãe e potro se juntam ao grupo quando o filhote estiver completamente coberto de listras, que o ajudarão na sua proteção contra predadores. A mãe pode deixar o potro sozinho durante a estação seca enquanto procura por água, ficando mais vulneráveis a ataques de predadores, que capturam com facilidade esses filhotes para o desespero de suas mães superprotetoras. Possuem uma expectativa de vida de até 30 anos de idade, seguindo seu ciclo de vida no reino animal.